Boa tarde para quem acompanha aqui a gente ao vivo no canal do Barão e nos veículos parceiros que estão fazendo a transmissão simultânea, que hoje são a TVT, a TV de Higiene, e também o programa será reprisado na TV Fórum e na TV 247. Eu sou a Erika Seconi, jornalista do Barão de Tararé, e esse é mais um Barão nas Eleições, que é essa coletiva da mídia alternativa com os prefeiturais. E hoje a gente recebe o candidato à prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, o João Cosser. Bem-vindo, João, ao canal. Boa tarde, Erika. Agradeço a oportunidade. Muito bom conversar com vocês. E antes de partir para a coletiva, vou fazer uma breve apresentação aqui do João. O João Cosser é bacharel em Direito, foi prefeito de Vitória em 2004, reeleito em 2009, é deputado estadual licenciado pelo terceiro mandato, foi deputado federal duas vezes e secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado. Ele também foi presidente do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo, presidente da CUT no Espírito Santo. É isso, não é, João? É isso aí. E hoje participam com a gente aqui dessa coletiva, a Revista Fórum, o Grafite News, a Rede TVT, o Jornal GDN e o Brasil 247. Então eu vou chamar aqui já para a bancada desse primeiro bloco, a Maria Fro, da Revista Fórum, bem-vinda. Olá. O Walter Conde, do Grafite News. Boa tarde. E a Thalita Ghali, aqui da Rede TVT. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thalita. E a gente começa essa coletiva de imprensa com a Maria Fro. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde, João. Boa tarde, um prazer falar com você também. Prazer. Como a Erika te apresentou, você tem uma longa e respeitável carreira política, tanto no Legislativo como no Executivo. Foi prefeito, foi reeleito, foi eleito e reeleito presidente da Federação dos Prefeitos, enfim. Mas a gente está vivendo um contexto muito diferente do contexto que você foi prefeito de Vitória. Um contexto de crescimento da extrema-direita, um crescente cenário de violência política, de criminalização da política no Brasil e no mundo. Eu fiquei chocada quando eu vi o debate, aquela cena, o recorte do prefeito de Teresina, o doutor Pessoa, dando uma cabeçada em pleno debate de TV, no princípio de agosto, no candidato do PSOL. Em São Paulo a gente tem esse palhaço, esse palhaço sem graça, que é o Pablo Massal, que transformou o debate nesse circo de horrores, a ponto de três candidatos não querer mais ir para o debate, porque ele só vai para o debate para fazer corte e postar esse show de horror, esses espetáculos grotescos. Então, nesse cenário tão desafiador, apesar do seu patrimônio político, desde a primeira pesquisa de intenção de voto, que eu pesquisei em fins do ano passado, até julho desse ano, o Lorenzo Pasolini, que é o atual prefeito, ele está muito à frente nas pesquisas e tem baixo índice de rejeição. E você, apesar de ter sido prefeito eleito e reeleito, tem um alto índice de rejeição. E isso tem a ver com a criminalização da política e a criminalização do PT, das esquerdas, enfim, que vem nesse bojo do crescimento da extrema-direita. Então, o que eu queria saber, João, é como é que você está enfrentando esse cenário de rejeição, de violência política, que ele não é restrito a São Paulo, a Teresina, ele está no país todo, está global. Qual é a estratégia da sua campanha para que efetivamente os eleitores conheçam as propostas, que volte a considerar programa de governo como algo importante na eleição? Porque a gente não está mais nem pensando só em fake news, não é? A realidade fake news é um dado. Para além disso, a gente ainda tem tudo isso que a gente está vendo nessas eleições, que parece que o que menos importa é programa de governo. que menos importa. Então, eu queria saber qual é a estratégia, João, porque a gente precisa trazer a política de novo para o campo da política. Qual é a estratégia? O que você está fazendo aí de diferente? Olha, primeiro, uma declaração de confiança. Eu tenho certeza que nós vamos para o segundo turno e vamos para a eleição aqui, viu, Maria? Olha bem, eu fui eleito prefeito, eu saí em 2012, fiquei 10 anos fora, mas em 2020, quando ninguém queria disputar as eleições no Brasil, no PT, porque era o momento talvez mais difícil, no meio do mandato de Bolsonaro, eu voltei e disputei as eleições. Olha bem, naquele ambiente eu passei para o segundo turno e fiz 41,9%. Então, nós temos não só um legado, mas nós temos um debate permanente com a cidade. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu comecei a minha atividade, não foi no sindical, foi na Igreja Católica, nas comunidades de base, foi lá que me formei, que me consolidei como ser humano. E, a partir daí, tudo que eu faço tem muito trabalho, muita dedicação, muita formação política, mas tem também muita fé no que eu faço. Então, a primeira questão é isso que eu te falar, Aísio. Aqui não é diferente das outras cidades. O que muda um pouquinho é o perfil, a forma de fazer as maldades. Eu vou enfrentar um delegado autoritário, arrogante, todo tipo de qualificação a gente pode dar, muito mais do que o prefeito. Ele assusta e amedronta os servidores, persegue. É um perfil muito parecido, mas numa modelagem um pouco diferente. Aparenta mais moderna, mais jovem. E é assim, é todo tipo de malandragem. Então, nós temos um outro agravante. Nem todos fazem com as próprias mãos as maldades. Coloca a tropa para fazer a maldade. E aqui também, ele já fez isso em outros momentos, não tenho dúvida que, se for necessário, ele fará. Então, esses são os grandes desafios. Mas nós temos, assim, o primeiro turno eu tenho que passar apenas com a Federação, Frente Brasil da Esperança e o PDT. Nós não conseguimos trazer para a nossa aliança o PSB, que era muito importante para nós, e isso acabou nos criando algumas dificuldades. Então, nós temos aqui cinco chapas, além da dele. Uma, de fato, é do PL, muito da extrema-direita, mas também não gosta do atual prefeito. Nós temos PSDB com vários partidos, tem o PSOL com candidatura. Então, assim, nós temos um leque de candidaturas que, no segundo turno, tenho certeza, já conversamos, faremos um grande bloco, inclusive, com a presença do governador, para nós disputarmos as eleições em Vitória, porque ele foi agressivo até com o governador, em um momento de rua, fez uma agressão de um palanque ao governador, gerando um mal-estar aqui. Então, assim, do ponto de vista de colocar a militância na rua, um bom programa de governo e tentar dialogar com a cidade. Os investimentos que ele faz na parte mais periférica da cidade é zero. Nós temos uma cidade muito dividida aqui, de um lado muito bem cuidada, muito bonita, o outro lado também é bonito, mas não é bem cuidado. Então, o foco nosso no programa de governo é recuperar o centro de Vitória, que está abandonado, e recuperar essas regiões que precisam muito ainda do... E, naturalmente, eu vou trabalhar, Maria, com o meu legado. Nós tivemos uma gestão muito positiva do sentido de obras estruturantes, grandes avenidas, saneamento, drenagem, não vou falar isso agora, mas nós vamos, naturalmente, na campanha comparar, porque não chega a 10% do que ele fez, do que nós fizemos. São coisas visíveis. Se a população parar para ouvir, você tem razão que nós já vamos ter, assim, uma vantagem competitiva grande. Só vou na rejeição um pontinho, né? Nós fazemos qualitativa para compreender a rejeição. 30%, 32%, 30% é a partida. No 2%, não gosto do João, acho que o João foi o meu prefeito, então eu tenho, pessoalmente, entre 2% e 3%, mas eu sou um PT de raiz, eu sou o quinto filiado aqui em Vitória. Então, assim, já fui da primeira direção executiva e eu tive a mesma votação que o Lula. O Lula teve 42%, eu tive 41,9%. 0,1% é a diferença. Então, no primeiro momento, eu vou trabalhar, naturalmente, para buscar os votos mais de Lula. No segundo tempo, vou chamar mais gente e tentar trabalhar o eleitorado de forma geral, que eu acho que é o que nós temos que fazer. Trabalhar para ter o segundo turno, passar para o segundo turno e fazer uma nova campanha no segundo turno. Essa é a minha... que nós estamos pensando. Obrigada pela resposta. Agora a gente já passa para o Walter. Obrigado, Erika. Eu quero cumprimentar o candidato, o João Cosa, e os colegas que participam dessa bancada. O primeiro... O ponto, né, é que a gente gostaria que o candidato João Cosa comentasse sobre o atual governador Renato Casagrande ficou neutro nas eleições de 2022 e não pediu votos para o presidente Lula. E nas eleições municipais desse ano, como é que fica a posição do governador do PSB nesse primeiro turno? Já tem alguma definição? E aproveitando que o candidato falou agora há pouco da questão do centro de Vitória. Gostaria que a gente lembrasse que o centro foi abandonado por completo nos últimos anos, fazendo com que a região apresente centenas de lojas comerciais fechadas, deixando de gerar renda e de novos postos de trabalho. No seu programa de governo consta a revitalização do centro de Vitória, inclusive com a criação da Secretaria Especial Centro de Vitória e o Conselho Municipal do Centro de Vitória. Acredita ser possível promover a completa revitalização do centro a exemplo do que já foi feito na região decadente da Lapa, no centro histórico do Rio, e que faz com que hoje os barzinhos sejam um atrativo turístico nacional. Walter, prazer em falar contigo. Duas coisas que você coloca que são desafiadoras e importantes. Primeiro é o seguinte, você conhece um pouco mais a realidade. O governador Casagrande realmente não adotou a campanha do Lula integralmente. Por um momento ele foi, depois ele acabou fazendo o Casanaro, então foi muito difícil, mas nós o apoiamos, fizemos a campanha Lula e Casagrande. Agora, o PSB está na aliança do Luiz Paulo, que é do PSDB, como a MDB, PSD, União Brasil, lá tem uma grande aliança de centro, que é o que eu falei um pouquinho, que canaliza uma votação para Luiz Paulo. É importante que o Luiz Paulo também tenha uma presença, também foi ex-prefeito, antes de meu suceder Luiz Paulo. Então, assim, no campo da política, nós estamos fazendo uma disputa de primeiro turno, todo mundo junto. Eu tenho muita esperança que no segundo turno a gente consiga fazer um grande bloco democrático contra a postura autoritária do atual prefeito. Então, do ponto de vista da política, o próprio governador Casagrande já anunciou na imprensa, em entrevistas, que ele vai defender duas candidaturas no primeiro turno, Luiz Paulo e João Coser, porque nós estamos na base do governo dele, temos secretário de Estado, apoiamos o governador na Assembleia com os nossos mandatos, então tem uma relação bacana, mas o PSDB está lá, mas o governador indica duas candidaturas. De novo, é um meio muro, mas é o que nós temos hoje. Com relação ao centro, o que está acontecendo? Nós temos muitas experiências em várias cidades brasileiras que conseguiram recuperar os centros. Agora, não pode ser pintando um viaduto, não pode ser fazendo coisinhas simbólicas. Daí a ideia de uma secretaria com um olhar mais forte, olhar a ocupação habitacional do centro, nós temos vários prédios abandonados, o comércio levar para lá uma área de ciência e tecnologia, muitas atividades culturais, porque o que mantém o centro de pé também é a cultura. E aqui, vou até falar para a Érica, para a Thalita e para a Maria, é um atraso absurdo. O carnaval em Vitória tem que terminar 18 horas. 18 horas, bota a polícia para expulsar o pessoal, 18 horas o carnaval em Vitória termina. É um troço muito do carnaval oficial. Então, nós temos muito atraso. Nós tínhamos no centro de Vitória a Estação Porto, que era muito bacana, um evento aberto. Nós tínhamos o Circuito Cultural, o Projeto Visitar, muitas coisas que nós fomos perdendo. Inclusive, o Festival Nacional de Teatro, muita coisa nós perdemos. A área cultural tem que retomar integralmente essa área da ocupação e trazer atividade econômica. Nós temos convicção e confiança que vamos ter a capacidade de recuperar o centro. Não é tarefa para quatro anos, para dois anos, é uma tarefa um pouco maior, mas você tem que começar com bons investimentos. Se você tem 200 milhões para investir num canal ou 100 quase para investir no viaduto, por que você não aporta um recurso no centro de Vitória? Para que as pessoas possam se preocupar ao centro, usar o centro, inclusive com restaurantes, bares. Tem condições, sim, de fazer. Não é nem coisa de invenção. Meio que um corta e cola. Ver o que outras cidades já fizeram. E é o centro histórico da cidade, do Estado também. Vitória, o centro de Vitória é o centro histórico. Não temos muitas coisas bacanas aqui para fazer. É só colocar a mão e colocar a cabeça para pensar em recurso. Tem que aportar recurso, não é dinheirinho, não. Como a gente faz em outras coisas, o centro de Vitória precisa de bons investimentos. Perfeito. Talita? Quero dar boa tarde ao candidato, aos colegas, agradecer ao Barão de Tararé pela possibilidade de poder conversar com o candidato. João, eu queria falar um pouquinho sobre a educação e sobre a questão das escolas cívico-militar. Porque eu vi que está rolando essa discussão na Câmara de Vereadores de Vitória. E tendo a vice-prefeita como grande entusiasta, que inclusive agora ela é candidata também, pelo que eu vi. Eu sei que falta pouco tempo para o processo eleitoral, mas não dá para botar a mão no fogo de que esse projeto não vai passar agora nos próximos meses. Não vai ser aprovado, de repente, pelos vereadores. Então, eu quero saber como se dá, se isso, de repente, é aprovado. Qual a sua avaliação sobre esse projeto das escolas cívico-militar? Eu sei que precisa, inclusive, de investimento para o projeto conseguir, para viabilizar, de repente, esse projeto nas escolas, não tendo apoio, de repente, do governo e do prefeito? Isso invalidaria o projeto das escolas? Então, eu quero saber um pouquinho sobre, exclusivamente, a questão das escolas cívico-militar, mas também sobre a educação como um todo em Vitória. Thalita, olha bem, primeiro, obrigado pela oportunidade. A Câmara de Vitória é muito ruim. Ela prova qualquer barbaridade. Então, aprovar isso aí é quase passeio para eles, se for conveniente e importante. Então, não tem nenhuma possibilidade. Eu tenho uma filha que é vereadora, a Carla Cosa, que faz o enfrentamento com mais dois ou três vereadores, mas o prefeito tem o domínio integral da Câmara. E ela é muito ruim. Ruim é pouco para ela, ela é péssima. Ela nos envergonha muito como cidade. Então, a primeira questão é essa. Agora, no caso específico ou no caso concreto, se nós ganharmos as eleições, a probabilidade de colocar em prática é zero. Como o presidente Lula fez, nós também faremos. Não é porque foi aprovado por outra, é porque ela não tem sentido. O conceito de educação que nós acreditamos, a educação é uma coisa muito ampla, ela tem que gerar, inclusive, oportunidade de criatividade, criar. Acho que as nossas escolas tradicionais já estão atrasadas. Já estamos com um caixotezinho, assinando, ler, escrever e mais alguma coisinha. Temos que avançar muito na educação formal, que está lá no MEC, que está aqui na nossa escola municipal. Já penso que o que nós evoluímos foi muito, colocar as crianças na escola, fazer a alfabetização cedo, mas ela ainda está engessada. Nós precisamos criar seres humanos com capacidade de pensar. E esse pensar tem que ir muito além da escola formal. Tenho muita esperança de conseguir uma revolução nesse sentido em Vitória. Nós já fomos, assim, exemplo na área da saúde em Vitória. Tivemos um grande desempenho na área da cultura. Temos um desempenho razoável na educação, mas não somos exemplo. Vitória não foi exemplo. Nós temos cidades do interior que têm ganhado os prêmios muito à frente de Vitória e agora nem se fala. Então, de fato, você aborda um tema. Tem todo o debate sobre o conceito do tempo integral. Aqui o tempo integral é obrigação. Escola em tempo integral, você tem que ir. Muitos pais estão tirando os filhos da escola porque não tem um debate democrático. A gestão não é democrática. O tempo integral é fundamental e é muito importante. Eu tenho dois filhos. Os dois fizeram o tempo integral, passaram o vestibular e estudaram. Mas, assim, ele tem que ser uma opção, tem que ser uma oportunidade. As pessoas têm que compreender que aquilo é importante. E, para você ter um tempo integral, você tem que ter um espaço para você fazer outras atividades. A mesma escola tinha 300 alunos, passou em tempo integral, continua com o mesmo espaço. Como é que pode isso? Então, tem uma contradição, tem uma imposição no tempo integral, mas tem uma contradição no que é o tempo integral, contraturno, muitas coisas que o tempo integral tem que fazer. Infelizmente, temos poucas alternativas aqui até agora. Apenas estão cumprindo o que a legislação exige. Você vai multiplicando a jornada. Aqui, não vou nem entrar em detalhes, mas aqui foi feita uma mudança no tempo, no horário de trabalho dos professores, agressiva. Eles não têm tempo de almoçar. É incrível, tem muita coisa a ser corrigida, mas isso tudo terá que ser parte de um processo de debate democrático, com fórum de diretores, com professores, com o pessoal da academia, porque nós temos muita gente boa, muito desejo. A nossa cidade é uma cidade realmente encantadora. Nós temos muito ainda de evoluir, mas principalmente no modelo de gestão. A questão da democracia da gestão, talvez você vai me perguntar, qual o maior desafio ou o maior desejo ou necessidade? Democratizar a gestão em todas as áreas. Nós temos uma gestão autoritária, impõe, é tudo de cima para baixo. Nada aqui é debatido. Eu fiz, eu também falo um pouco de orgulho, eu fui eleito prefeito em 84, 85, nós fizemos 80 assembleias nas comunidades, fizemos um congresso com 650 delegados e fizemos uma... hierarquizamos todos os investimentos. Foram assim, em 2004, em 2005, nós fizemos esse debate. Todas as obras, todos os serviços que eu fiz foram frutos desse congresso. Nada que eu fiz foi da minha cabeça, do secretário, de alguém brilhante. Enquanto você ouve a comunidade, é muito fácil de você acertar. Então, isso está faltando muito aqui em Vitória. Estou com muita esperança de nós conseguiremos avançar nessas áreas. Maravilha. Obrigada, João. Obrigada, João. Aos jornalistas, gostaria de agradecer aqui a Maria Fro, pela Revista Fórum, o Walter Conde, pelo Grafite News, e a Thalita Ghali, da TVT. Me despeço de vocês. E a gente já vai chamar agora a turma do segundo bloco, né? Que a gente tem a Lourdes Nassif, do Jornal GGN, e a Daiane dos Santos, da TV 247. A Daiane, ela teve um probleminha, daqui a pouco ela deve estar entrando. Então, a gente vai começar com a pergunta da Lourdes. Pode começar, Lourdes. Obrigada, João Cozer, pela oportunidade de estar aqui entrevistando. É sempre muito bom conhecer as várias realidades do nosso país, um país continental. A gente precisa estar mais conectado com tantas realidades aqui dentro. A minha pergunta, basicamente, ela pega dois pontos de uma campanha. Então, pega a segurança pública e pega a assistência social. Então, a questão dos sem-teto por todas as cidades de médio, grande porte no Brasil está uma situação preocupante. Nós temos aí mais de um milhão de pessoas que estão sem um teto nas suas cabeças, dormindo nas ruas. E, à mercê de violência, à mercê de descaso do poder público, pessoas que estão envolvidas com ou drogas, ou o álcool também é uma droga, ou o álcool, mas todas elas desalentadas, precisando do suporte, da assistência social. Vitória não é uma cidade diferente, ela está carregando também o seu quinhão de desabrigados, de sem-tetos. Desabrigados é por tragédia. Essa tragédia social nossa de cada dia é sem-teto. O que o seu governo se propõe na questão da segurança, porque a segurança está envolvida essa parte dos desabrigados, dos sem-teto, e na questão do sem-teto? Por exemplo, o programa social que os acolha, o que tem nessa cartilha do PT que estou louca para saber, porque é um problema muito sério no país inteiro? Lourdes, vou começar de trás para frente. Primeiro, nós temos, naturalmente, população em situação de rua, temos desabrigados, como todas as cidades, tem uma proporção talvez um pouco menor. Quando saí da prefeitura era mais ou menos 200, hoje deve ser 600, está aumentando aqui também. Mas a cidade de Vitória, como ela é pequena, ela tem sim capacidade, se o prefeito tiver alguma sensibilidade humana, ele tem condições sim, porque a cidade tem um porte. Então, a questão mais importante para nós é o programa Moradia. A pessoa que está em situação de rua, se você tem condições de ofertar moradia, você já começa a ter um ganho, alivia um pouco. é o primeiro grande desejo, todas as pesquisas indicam isso, programa Moradia em primeiro lugar, isso é vantagem. Outra questão são abrigos, abrigos mais qualificados. Nós saímos, tínhamos abrigos só para 40 pessoas, 12 anos depois, o abrigo continua para 40 pessoas. Então, não é possível você não ter uma política para essa parcela da população. Enquanto você tem 200 milhões para fazer uma obra em uma área urbana, moderna, um viaduto de 100 milhões, você não coloca recurso e tem recurso da prefeitura. A prefeitura de Vitória tem um saldo de arrecadação em média de um bilhão por ano por ser uma cidade pequena e isso é muito dinheiro. Então, nós achamos que a população de rua de Vitória não é um incômodo no sentido da violência. Ela pode até ser, muitas pessoas acham que é a imagem da cidade porque se aproximam de regiões que são frequentadas, restaurantes, padarias, mas ainda é mais fácil de você cuidar com uma cidade como o caso de São Paulo, que é quase impossível você imaginar uma solução para aquela quantidade de pessoas. Então, a primeira questão é essa. Na questão de segurança pública, a população de situação de rua é pouco identificada aqui. Eles têm conflito entre eles e têm um incômodo com as pessoas. As pessoas acham que onde tem alguém morando ou vivendo na rua tem insegurança, não faz parte do nosso cadastro e de grandes violências, talvez algum pequeno furto, coisa desse tipo. Agora, eles são identificados como pessoas de risco. Aí você tem razão. Fazendo ou não, eles acabam sendo identificados como pessoas de risco. Nós vamos trabalhar para garantir abrigo, vamos trabalhar para tentar garantir moradia, vamos trabalhar para garantir o restaurante popular. Eu tinha um restaurante popular onde as pessoas podiam almoçar. Nós saímos lá, o restaurante foi fechado. Tem três anos e meio que o prefeito não conseguiu reformar o restaurante. Por que ele não conseguiu? A incompetência? Uma parte pode ser incompetência, a outra parte é porque ele não quer dar comida aos pobres. É uma visão de administração, porque não tem sentido em restaurante construído com cozinha industrial que funcionou muito tempo você não conseguir comprar alguns equipamentos para colocar o restaurante popular para funcionar. Nós temos que cozinhas comunitárias, hortas urbanas também. Nós temos que evoluir no sentido de levar serviços mais qualificados para eles. Por quê? Por exemplo, saúde mental. Não temos trabalho de saúde mental. Uma boa parte dessas pessoas tem algum tipo de... Você acabou de falar. Ou é álcool, ou é droga. Você precisa cuidar do ser humano. Você tem que ver essa pessoa como um ser humano que precisa da atenção do Estado. O município tem um recurso, nós vamos... e temos capacidade de formular a política, mas tem que ter investimento. Se você tem uma parcela da cidade que precisa mais, bairros mais periféricos, você tem habitação, segurança, assistência, levar uma educação mais qualificada, atividade esportiva, atividades culturais, nesse caso, essa parcela da população, você precisa de olhar como um ser humano irmão seu que precisa de cuidado. E a cidade tem... Muita parcela da cidade tem olhar assim, higienista é assim, me incomoda, me incomoda, tira da minha frente, não importa para onde você vai colocar. Então, não é um tema tão fácil. Eu diria até para você que talvez na cidade de Vitória, Lúdios, um dos temas mais desafiadores é esse, porque nós cuidamos do passado de mobilidade, nós temos uma cidade bem bonita, quem não conhece deveria conhecer. E, assim, é muito bacana, aqui tudo é muito bom, é um orgulho grande ser de Vitória. Tomar conta da cidade agora significa, assim, olhar mais para quem mais precisa. Isso não está acontecendo hoje. A parte rica continua se recebendo milhões de investimentos. No projeto atual do prefeito, tudo que ele anunciou agora está na parte nobre. Não tem nenhum projeto habitacional para a periferia, não tem nenhum projeto para ocupar o centro, não tem nenhum projeto cultural, absolutamente nada. Nenhum projeto, por exemplo, para um grande centro de convenções e eventos para gerar emprego, nós vamos ter uma reforma tributária. Uma cidade bonita como a nossa era para ter um grande centro de convenções para trazer eventos do Brasil inteiro para cá, mobiliza táxi, restaurante, Uber, quiosque, hotéis, nós temos muita coisa para fazer. Quem administra, não pode ficar só fazendo a limpeza da cidade e tem que ter uma visão, assim, vou chamar empreendedora no sentido de pensar a cidade do futuro. a cidade do presente, mas mais do que isso é a cidade do futuro. Não fico fazendo autoproclamação do que eu fiz, mas eu fiquei oito anos à frente da prefeitura. Nós fizemos uma avenida chamada Fernando Ferrari, ampliamos uma ponte para três pistas, urbanizamos a Praia de Camburi, fizemos uma ponte com três pistas, nós fizemos um parque chamado Tancredão Esportivo, recebemos competições internacionais, mais de mil jovens fazendo atividade esportiva, inscritos como alunos. Tem muita praça que é chamada Praça do Papa, fizemos muita coisa. Por que fizemos muita coisa? Porque eu tinha uma relação respeitosa e de amizade com o governador de Estado, na época era Paulo Ortung, depois Casagrande, e com o presidente Lula, com o governo federal, depois com a Dilma. Fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos, isso me deu uma capacidade de articulação e de conhecer experiências de outras cidades, nós fomos inovando. Então, o que acontece hoje com a nossa cidade? Ela está isolada, o prefeito não se relaciona com o governo estadual e não se relaciona com o governo federal. Então, nós estamos parados e o nosso entorno, Cariacica, Vila Velha e Serra, estão crescendo e nós estamos ficando para trás. Até eventos culturais nós estamos perdendo, essa semana perdemos uma eventidade que é um evento cultural bacana, sempre a Constituição em Vitória está indo para a prainha de Vila Velha. Então, é um momento desafiador, por isso que disputar e ganhar a eleição essa eleição não é um detalhe, ela é muito importante para o futuro da própria cidade. Bacana. Daiane, por favor. Eu, o microfone aqui, de primeiro, peço desculpas pelo atraso, eu estava no programa ao vivo e aí os apresentadores caem na internet e aí você tem que fazer aquele remanejamento que é o efeito dos novos tempos, as redes sociais às vezes falham, a luz às vezes falha, com privatizações ainda a gente sofre bastante. Então, peço desculpas aqui ao candidato e agradeço sempre o convite aqui do Barão, é sempre muito importante para a gente, nós vamos reprisar essa entrevista no nosso canal no domingo, então, fico muito feliz em estar por aqui. Eu tenho participado aqui sempre das entrevistas e sempre destaco que eu venho da periferia, eu sou moradora de periferia aqui em São Paulo, estudei em escola pública e sempre ao longo da minha vivência, experiência na infância, eu tinha um sonho de ter uma piscina, de poder ir numa piscina, de ir num teatro. Primeira vez que eu fui no teatro foi fantástico, a minha experiência e eu já era adulta já. E aí, alguns anos depois, aqui em São Paulo, com a construção dos Céus, eu vi uma estrutura completamente de brilhar, de lamber com o chão a quadra de vôlei, para quem jogava vôlei no asfalto e tal. Eu queria saber do candidato como é que ele vê essa questão dessas infraestruturas de lazer e esporte, principalmente nas periferias, nas escolas, com atividades, depois que a gente sai da Olimpíada, a gente sai com muitos olhos para dizer assim, quantas rebecas a gente está desperdiçando, quantas Bias a gente não está produzindo por falta de acesso a infraestruturas de esporte. E eu estou dizendo não só das medalhas, da Bia que traz a medalha, mas da Bia que pode se tornar uma médica, da Bia que vai se tornar uma delegada, do papel do esporte e também na formação intelectual, da formação mental, da saúde mental desses jovens que não saem desse treco aqui que nos escraviza. queria saber do candidato como é que ele pensa essa questão. Boa tarde, Daiane. Poxa, você me dá uma oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência aqui de Vitória. Então, você, você está me acompanhando. hoje de manhã, eu fui gravar um programa de televisão, já programa eleitoral, no Tancredão. O Tancredão é um centro esportivo que nós fizemos uma área mais periférica. Nós fizemos um levantamento, um estudo no período, no PDU, e fizemos um investimento, uma avaliação dos imóveis da cidade. Era a única área da cidade que estava tendo um valor reduzido nos imóveis. Então, nós identificamos a necessidade de fazer algo ali. Fizemos um centro esportivo chamado Tancredo Elmeida Neves, o Tancredão apelido, e lá nós temos todas as atividades. Hoje de manhã, brinquei, porque eu fui lá gravar o programa, um grupo de senhoras bem de idade saindo da piscina. Então, nós temos duas piscinas, nós temos três campos, temos quadras, pista de skate, um grande ginásio com assento até 1.700 pessoas que nós fizemos quando fomos prefeito aqui de Vitória. Estou falando assim, numa região já periférica do centro, no sentido Santo Antônio e São Pedro. Tancredão é uma experiência bacana. O que eu estou falando com as pessoas quando eu converso? Nessas regiões mais periféricas, nossa, nós temos parte alta, é necessário fazer umas vias no sentido próximo aos pé das pedras e fazê-la em cima as atividades tanto de parque, dentro do parque, o lateral, quadras, campos e parques mesmo. tem muita coisa a se fazer em Vitória na parte mais alta para humanizar e levar coisas dignas para aquela parcela da população. No nosso programa, nós entramos com habitação porque quando você tem que fazer uma obra como essa, viária e outras coisas, você tem que desapropriar, você tem que tirar as pessoas, você desce para permitir reflorestamento da parte mais alta, que é muito bonito, então você faz casas embaixo e você faz lá em cima parque, quadras, coisas muito bacanas. No que depender de mim, nós vamos ter uma cidade reestruturada nos próximos anos porque a parte nobre já tem tudo, todos os nossos investimentos precisam ser nos bairros mais de periferia, tem muita coisa a se fazer. Os investimentos são de porte, mas nós temos condições de fazer com recurso próprio e fazer captação no governo federal em parceria com o governo do estado. Então, de fato, o que você coloca, eu brinquei, o que você coloca talvez seja assim a grande oportunidade de um futuro prefeito fazer em Vitória para mudar o perfil dos nossos bairros de periferia. Está muito bacana, está assim, como disse, está caindo de maduro. Nós temos condições de fazer algo bonito. Isso atua junto com o que a Lourdes falou um pouquinho, a questão da segurança. Caiu aqui. A gente estava falando de internet, de internet, é o que acontece. Exatamente. Tem perguntas no meio de internet. Vou aproveitar, então, para agradecer a todo mundo que está participando dessa coletiva aqui, que faz parte do Barão nas Eleições, que é esse programa que a gente promove a coletiva de imprensa da Média Alternativa com os prefeituráveis. Agradecer a Maria Afro, da Revista Fórum, o Walter Conde, da Graffiti News, a Thalita Ghali, da TVT, que estiveram no primeiro bloco, Lourdes Nassif, que já é aqui da casa, do Jornal de Higiene, Daiane também, já é da casa também, da TV 247. É sempre um prazer. É. É muito legal, né? A gente ter essa troca de ideias para poder escolher, conscientizar as pessoas, escolher bem os candidatos. e aqui já passaram vários prefeituráveis, esse é o quinto que a gente faz, então já teve do Piauí, de Belém, Belo Horizonte, Minas, né? Belo Horizonte, Minas, né? Isso. João Pessoa, Paraíba, né? E agora o João Cosser, de Vitória, no Espírito Santo, né? Acho que caiu a internet dele mesmo. É, aconselho. Vamos esperar mais um pouquinho, acho que daqui a pouco... Acho que o grande fator dessas entrevistas também é a oportunidade que os veículos, como os nossos, muitas vezes a gente tem que chamar, tem que ver a agenda, complica, porque o horário não pode, o horário pode, e o Barão consegue fazer isso juntando todo mundo. Ponto aqui, o nosso candidato, movi-lo. Obrigado. Eu estava falando assim, como nós temos as partes, desculpa aí, a parte alta, se nós conseguirmos fazer um trabalho viário bacana, aí você garante a segurança das pessoas, porque começam a passar os carros, a polícia pode chegar numa presença natural, sem ser aquele esquema de polícia chegar agredindo a população da periferia, população negra, jovem, só porque está morando lá. Você pode humanizar a relação do Estado com o cidadão que está morando nesse ponto da cidade. Então, nós temos uma cidade muito desigual, muito partida. Nós temos muito nobre embaixo, muito pobre em cima, quase miséria. Quando eu falo em cima é degraus, alguns degraus, é muito bonita a nossa cidade, mas ela tem ainda essa tristeza. Então, o meu encanto, o meu sonho de ser prefeito é porque eu quero dedicar quase 100% dos investimentos na periferia da cidade de Vitória. A parte nova está bem feita, conclui obras em sonho andamento, uma outra. Nós temos, na parte de cá, necessidade de um grande centro de convenções e eventos e mais algumas coisas, mas o forte é investimento nos bairros populares que têm grandes desafios e vão ser... Quando você melhora aqui, você melhora a cidade inteira. Então, é uma questão de inteligência do gestor. Fazer o investimento nos bairros mais populares é melhorar a qualidade de vida de todo mundo, aí melhora a segurança, melhora tudo. Essa é a minha impressão, isso é o que eu percebo nas comunidades quando eu circulo. Mas esse desejo de ter serviço público democratizado. A nossa... Vou falar um outro tema aqui. A nossa saúde. nós temos um centro de especialidade que não tem especialista. Então, assim, você... Coisas singelas. Saúde mental não tem um trabalho de saúde mental. Hoje, infelizmente, é uma doença na humanidade. E aqui em Vitória não há nada menos. Depois da Covid é ainda pior. Nós precisamos colocar para a escola, para o teatro, para o canalista, precisamos colocar para atender essas pessoas. Desde lá na escola jovem e até mais adultos. Por exemplo, vou falar uma outra questão. Não tem nenhuma ação ou iniciativa para a terceira idade. Nós estamos vivendo mais, envelhecendo, mas não estamos tendo políticas públicas para o idoso. A gente, primeiro, fazia escola e semeia, creche. Agora, a gente fazia centro de convivência, centro de dia, porque estão nascendo menos crianças, mas estão vivendo mais. Então, essa população precisa de uma atenção. E o nosso município não olha isso, não teve uma iniciativa. Nós deixamos com quatro centros de convivência, 12 anos depois tem quatro centros de convivência. Precisa mais de 10, 15. Então, tem muita coisa bacana para se fazer em Vitória. Ainda são bons desafios. Eu vou dizer assim, não faz se fazer, mas muito possível se fazer. Por isso que eu estou vocacionado, estou feliz, estou animado, independente dos resultados, eu estou, assim, muito feliz com o que eu estou ouvindo na rua e disposição de fazer. O povo quer fazer junto, o povo quer voltar, ter uma gestão democrática e acolhedora. Muito bom. Está certo, então. Muito obrigada, Lourdes, Daiane, que participaram aqui do segundo bloco. Vou me despedir de vocês. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, João Cozer, que tenha um bom fim de campanha aí para o dia nascer feliz. Obrigado, Lourdes. Boa luta. Obrigado, Lourdes, Daiane, Érica, obrigado pela oportunidade. Agradeço o candidato, tocou aqui participar, com a gente, do Barão nas eleições. Obrigada, candidato. Obrigado, Érica, você também, pela oportunidade. E é isso, né? Fiquem ligados aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, fique ligado nas redes sociais, o Barão de Tararé, que a gente vai anunciar os próximos participantes aqui do Barão nas eleições. Tchau, João. Até a próxima. Tchau, João. Obrigado, tá? Tchau, João.